Tem o eu-estresse e tem o de-estresse. O eu-estresse é o estresse que te faz bem. Se tirar você da entrevista, você vai sentir falta. Pode ser até o dia, ser meio estressante, você tem que fazer maquiagem, tem que... Mas você quer. Quero. Então, esse é um estresse que faz bem. Nós chamamos ele de eu-estresse. Eu, em grego, quer dizer bom. Eu-estresse bom. Eu não quero tirar esse estresse da pessoa. Se tirar, ela adoece. Você entendeu? Hum. Tá. Aí tem o de-estresse, que é aquele que é tão estressante, você não gosta, você não quer. Aí esse faz mal. Esse vai fazer você perder sono, esse vai fazer talvez você comer demais, entendeu? Esse é o de-estresse. Esse está correlacionado com a maioria das doenças. A Organização Mundial de Saúde diz que 90% das doenças crônicas têm um componente importante de estresse. Desse estresse ruim. Desse estresse ruim. Meditar ajuda? Muito, muito. Meditar é uma boa técnica. Ainda mais hoje, que tem tecnologia de escutar músicas especiais para poder levar a meditação mais rápido. Tem meditação guiada. Tem vários tipos de meditação. Você acha que a meditação pode ser um bom parceiro, até para desestressar? Até para desestressar. Como tem hoje coisas que você joga dentro do seu cérebro direto sem passar pelo seu ouvido. São aparelhos que você liga, põe, por exemplo, 11 horas de música com frequência 528 para curar, etc. O meu está lá funcionando. Estou trabalhando e estou recebendo aquela frequência de música. Mas você escuta aquilo? Não, não escuto. Vai direto para o cérebro? Vai direto para o cérebro. Gostei disso. Vai pé a sua vida. Isso é bom porque eu passo o dia inteiro no computador. E eu queria falar disso, da poluição eletromagnética, a poluição dos equipamentos modernos. Isso é cada vez mais complexo. Principalmente com 5G, que traz muito benefício para a gente. A tecnologia facilita muito a nossa vida, mas nós pagamos um preço alto por isso. Inclusive, tem estudos agora mais recentes mostrando que onde o 5G está predominando, eles já começam a ter, porque quem tem implante de titânio, começa a esquentar o titânio, o titânio em 1, 2 graus, e incomoda pessoas que têm 8, 10 implantes na boca. E aí começa, entendeu? É mesmo. Então, o 5G vai trazer. Tecnologia nunca é de graça. Sempre tem um preço. Nada é de graça. Tudo a gente paga um preço. Tudo paga um preço. Dormir mal também paga um preço. Muito. Alto, né? É, alto. Dormir de luz acesa pode? Não, de jeito nenhum. Nós somos feitos para dormir no escuro absoluto. Se você dorme com a luz acesa, a luz acesa no corredor para ir no banheiro, o seu sistema imune é deprimido, facilita você engordar, a gente engorda porque dorme com a luz acesa, ou você tem que sentar na cama para dormir, pôr a mão na frente. Se você conseguir enxergar a sua mão, não está bom. Tem que ser absoluto. Não pode ter luzinha. Então não pode ter o celular carregado. Você vai carregar lá no banheiro. Você não pode ter o celular carregando no seu quarto. Aquelas lusezinhas da net, do aparelho de não sei o quê. Se elas forem vermelhas, não incomoda muito o cérebro, não. Mas se não for... Se for azul, não, né? Azul, não. Tem que tapar. Azul tem que tampar. Porque ela vai, não é só que ela bata no seu olho, ela bate na sua pele e comunica. E o cérebro interpreta como se o dia estivesse amanhecendo. Aí ele para de produzir melatonina. Repor melatonina. É bom? É bom, é uma estratégia boa. Em casa, tanto eu quanto a Liana fazemos. Vale a pena. A melatonina cada vez mais está sendo mostrada, não só como cuidar do sono, está sendo tratado. Muitos casos de câncer hoje são tratados com altas doses de melatonina, 30, 40, 50, 60 miligramas por dia. Tem estudos mostrando. Interessante. E você acredita também em tratamentos que dão altas doses de vitamina D? Sim, acredito, sim. Tem muita aplicabilidade. Muita coisa. E todo paciente com câncer, geralmente, tem vitamina D baixa. A vitamina D é uma coisa impressionante. Ela fortalece a imunidade? Sim, muito. Fortalece muito. É a que mais fortalece a imunidade? É a que mais fortalece a imunidade. E ela, como nós estávamos falando, no Brasil, 96% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D. Porque nós fugimos do sol. É, porque os dermatologistas todos falaram que vai dar câncer de pele. É. Mas deixa eu falar para você uma coisa. Em 1900... Também não quero culpabilizar os dermatologistas. Eles também dizem para tomar sol nas horas certas. É que a gente quer tomar sol ao meio-dia. Meio-dia é hora certa. E a praia é para ficar moreno. Não, meio-dia é a hora certa. É a hora certa? Eles falam que não, que é nove da manhã, oito da manhã. Entre dez da manhã e duas da tarde é a hora de tomar sol para a saúde. A ultravioleta A tem o dia inteiro. A ultravioleta B, que é o que traz a vitamina D, só tem das dez da manhã às duas da tarde. E o pico é meio-dia. Então o negócio é ficar pouco tempo nesse pico. É, você pode tomar vinte minutos de sol. O uso inteligente do sol chama helioterapia. Eu não estou falando para ninguém ir para lá e ficar o dia inteiro no sol, não. Eu estou dizendo que, dependendo da sua cor da pele, vinte minutos, meia hora é o suficiente para você concentrar a vitamina D que você precisa. Entendeu? Essa é a verdade. Tem uma coisa que eu quero falar com você, que eu sei da sua opinião, mas eu acho importantíssimo, que é um dos remédios. O Brasil é... O brasileiro toma muito remédio, né? Por automedicação. Sim. Automedicação é muito comum aqui. E também por medicação de médico, porque hoje um indivíduo de 65 anos de idade toma uma média de cinco a seis remédios diferentes por dia. Para pressão, para reumatismo, entendeu? Para diabetes. Para dor articular, para isso, para aquilo. E a gente toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, toma remédio para azia, toma remédio porque não sei o quê. E tem os tais zóis, que eu não vou nem falar nome de nenhum para não arranjar confusão. Muito bem. Mas são os zóis. Tudo é sol, né? Não sei o que é sol, 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 sol. Faz mal? Claro que faz mal. Deixa eu te falar. Com o passar da idade, a produção de ácido clorídrico vai aumentando. Desculpe, vai diminuindo. Com o passar da idade, a produção de ácido clorídrico vai diminuindo. Com o passar da idade, o refluxo esofagiano vai aumentando. Se é o ácido clorídrico que é responsável, por que quanto mais idoso você é, mais propenso você está a refluxo esofagiano? Não faz sentido, faz? Não, não deveria. Então, tem dois tipos de azia. É muito importante você distinguir isso. A pessoa chega e fala assim, eu tenho azia. Engraçado, você tem azia em jejum ou você tem azia depois da comida? Aí, de cada 10 mil, um vai responder que é em jejum. E o 9.999 vai responder depois da comida. Quando você tem azia depois da comida, na realidade, o que você tem não é excesso de ácido clorídrico. É déficit de ácido clorídrico. Tanto é que a digestão não está ocorrendo. Se fosse ácido clorídrico, por que o ácido clorídrico ia produzir o refluxo esofágico e não fazia digestão? Quem reclama de azia depois da comida é alguém que não está digerindo a comida direito. Então, está faltando ácido clorídrico. Entende? Então, o tratamento é o oposto, infelizmente. Mas quando você toma os óis da vida, eles anestesiam o esôfago. A sintomatologia diminui, mas a doença continua. Quando você não tem ácido clorídrico suficiente para estimular os enzimas dos estomacais, você não absorve mineral, você não absorve vitamina, você não absorve vitamina B12, por exemplo, que pode causar até demência. Então, você tem um problema muito sério, porque aí você começa a eliminar a coisa pelas fezes. Você não pode digerir uma proteína, você elimina ela nas fezes. E a proteína do estômago até o ânus, ela passa a se chamar cadaverina. É o nome dela. Porque ela vai putrefando, vai virando uma cadaverina. Então, você viu, as pessoas que tomam os óis da vida, o cocô tem um cheiro que quando ela vai no banheiro, o vizinho lá fica sabendo. Vai estar lá no banheiro. Entendeu? De tão mal que cheira. Olha só. Mas isso aí é um problema, porque no Brasil a pessoa vai no SUS, recebe todo o medicamento, e aí o Zol na frente. Você não tem estômago que aguenta uma quantidade de remédio. E para a gente tirar o Zol? Porque eu me lembro que eu sofri para tirar o açúcar, quando você me explicou que os adoçantes eram maléficos. Como é que a gente tira isso dos óis? Tem que fazer um desmame. É um desmame. Um desmame é como? Não dá para explicar muito aqui, mas é assim. Toma dia sim, dia não. Começa dia sim, dia não. Depois dia sim, dois não. Mais uma semana. Depois dia sim, três não. E toma enzima digestiva? E toma enzima digestiva. A enzima digestiva é uma parceira. Muito importante. Depois dos 40 anos de idade, todo mundo tem uma atrofia gástrica assintomática com deficiência de produção de ácido colímpico. Todo mundo se beneficiaria de tomar enzimas digestivas a partir dos 40 anos. E é após a refeição? Na realidade, é no meio da refeição. No meio da refeição. É o ideal. É o ideal. Na verdade, envelhecer é muito difícil, porque falta isso, falta aquilo, falta aquilo, e ao mesmo tempo é um presente. Porque envelhecer significa que a gente está vivo. Envelhecer. Engraçado. Todo mundo quer ir para o céu, né? Você pergunta, ninguém quer ir para o inferno. Não, ninguém quer ir para o inferno. Todo mundo quer ir para o paraíso. Mas pode esperar, né? Ninguém quer ir. É, mas não precisa ser agora. Não precisa ser agora. Então eu cheguei à conclusão que aqui é o paraíso. Porque eles não querem ir para o paraíso, querem ficar aqui, pô.